Salmos de número 51, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua beniguidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdia. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa, vinda da parte de Deus. E eu quero compartilhar, meu irmão, minha irmã, com você que me ouve essa palavra. O Salmo 51 é o Salmo de Davi, onde Davi relata o pecado dele. Onde ele confessa o seu pecado. Onde o pecado traz destruição para Davi. E nesse momento eu queria fazer uma oração específica com você. Uma oração de perdão. Eu não sei qual foi o erro que você teve. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu. Mas nós, no decorrer das nossas vidas, nós cometemos alguns pecados. E esses pecados, eles precisam ser colocados diante de Deus. Eles têm que ser mostrados diante de Deus, para que Deus venha perdoar. Nós precisamos confessar esses pecados diante de Deus, para que Deus venha trazer a sua misericórdia. E para que Deus venha trazer a sua beniguidade diante desse pecado. E Davi aqui, o Salmo, se você for ler, o Salmo 51, todinho, é um Salmo que ele pede perdão de Deus. E ele fala das transgressões que ele cometeu contra Deus. Só que tem uma coisa linda também nesse Salmo. Que Deus, ele responde a Davi, perdoando Davi. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, ele é fiel para nos perdoar. Deus, ele é fiel para passar o bálsamo. Deus, ele é fiel para fazer uma limpeza diante daquilo que nós cometemos. Porque ele é o Deus que perdoa. Então, diante desse versículo, diante desse texto, eu quero fazer uma oração, uma oração de arrependimento. Uma oração onde nós venhamos estar pedindo perdão de Deus pelas nossas transgressões, pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que eu fiz. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus todo dia. A Bíblia diz, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Meu querido, minha querida, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da glória de Deus sobre as nossas vidas para nós sermos perdoados. Às vezes, eu não quero falar do teu pecado, mas eu quero te pedir que tu venha pedir perdão de Deus diante daquilo que você cometeu. A Bíblia diz que ele ainda é o nosso advogado. Então, recorra a Deus, peça perdão de Deus, porque Deus vai te perdoar. Deus Todo-Poderoso. Deus, neste momento, nós queremos te pedir perdão. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo aquilo que nós cometemos. Deus vem nos perdoar, porque talvez nós não ajudamos alguém. Vem nos perdoar porque nós fomos ásperos, talvez, com os nossos filhos. Talvez nós demos uma palavra mais dura para as nossas esposas. Talvez nós fomos incorretos com alguém. Vem nos perdoar. Deus, Davi, ele pecou, mas ele recorreu a ti pedindo perdão. Então, neste momento, eu recorro a ti, Deus de perdão. Vem nos perdoar. A tua palavra diz que aquele que reconhece, que pecou e deixa, ele alcança a misericórdia. Então, por isso, Senhor, vem nos perdoar. Vem nos perdoar todo tipo de pecado cometido. Senhor, tem misericórdia. Eu me arrependo agora diante dos meus pecados, diante daquilo que eu fiz. Eu me arrependo diante de Ti. Eu me arrependo diante de Ti, porque Tu és poderoso. Recebe a minha oração. Recebe a nossa oração. Meu amado, minha amada, você pode fazer essa oração agora. Uma oração de perdão, uma oração de arrependimento. Se arrependa diante de Deus, que Deus vai te dar o perdão. Se arrependa diante de Deus, que Deus vai trazer a graça. Ah, Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua misericórdia. A Tua palavra diz que a Tua beniguidade é derramada sobre as nossas vidas quando nós pedimos perdão. Então, nesse momento, ó Deus, Deus de glória, vem nos perdoar. Em nome de Jesus, meu irmão, reconheça o seu erro. Que Deus vai te perdoar. Nós precisamos reconhecer, diante de Deus, que nós erramos e que precisamos de uma nova chance. Então, creia que Ele vai te dar uma nova chance. Ele vai apagar os teus pecados. Ele vai te dar uma vida diferente. Ele vai fazer com que os seus pecados sejam esquecidos. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Creia, porque o Deus vai te renovar. Deus vai renovar a sua vida. Você que talvez pecou e está afastado dos caminhos de Deus, recorra a Deus. Peça perdão de Deus, que Ele vai te perdoar. Assim, eu declaro essa oração na tua vida. Creia, receba, que o Deus do impossível vai te perdoar. Em nome de Jesus. Amém.